E o polêmico ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar ainda não são página virada. Dessa vez tem um terceiro envolvido, o empresário Tiago Nigro, o primo rico, é o novo namorado de Maíra. Depois dos dois assumirem o relacionamento nas redes sociais, o ex-marido de Maíra deixou de seguir Tiago no Instagram. Hoje, a influenciadora comentou pela primeira vez sobre os rumores de que Tiago teria traído a ex-esposa para ficar com ela e ela traído o Arthur Aguiar para ficar com o Tiago. Sim, essas histórias de amor são sempre complicadas desse jeito. Maíra disse nos stories do Instagram que jamais teria entrado em um relacionamento que envolvesse infidelidade e não tivesse transparência. E ainda contou que Arthur foi a primeira pessoa que soube da novidade. Ela disse, abre aspas, eu mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo, fecha aspas. Para quem não lembra, Arthur Aguiar teria traído Maíra 17 vezes quando os dois eram casados.